Fala galera aqui é o Samuel, hoje estou fazendo o vídeo de Minecraft galera olha, ali galera, ali tem um monte de zumbi 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 Eu vou acabar com esse zumbi, pega uma espada, um escudo, se arco aqui, esse aqui tá bem, né, né, isso é importante. E foi, o meu cupacete, né. Aí galera, agora vai. Agora vai logo. Galera, vai colocar meu escudo. Galera, toma quem não me mata, né, galera. É assim mesmo que eu vou assandar aqui. Tomei aqui. Agora vou lá pra batalha. Estou aqui. Tomei aqui. E aí? eu sou uma pego lá o zumbi com armadura Opa, eu tô porra matando Mata, pega isso Pega isso Pega, galera, vou matar Mata, mata Mata Galera, foi difícil Tu percebe que é tiro Olha, tá chovendo, galera Corupa de maluco Olha, tem mais amor, galera Vai te matar Eu vou acabar com esses zumbis Ai, não, fú, mú, fú Galera, tímo, tímo É, tímo É, tímo É, tímo É, tímo É, tímo Galera Galera Eu vou ficar minha vida aqui Ai, tímo Ai Tá bom, tá bom Galera, eu sou por trabalho É, tímo Tímo É, tímo É, tímo É, tímo Vou ficar minha vida Vamos lá Vou ficar minha vida Tirei, tirei, matei, pego uma arcada, errei, pego uma, cai não, marcada, errei que ela é só um dia, agora vai dar certo, peraí, marcada, peraí, aperta nele, marcada, de novo, marcada, ai não, to ruim depois, matei, oh oh, marcada, pegou uma arcada, pegou outra, me hurtou trua, Não... Eu... Falei, come no giro, eu tenho medo de ver você. Falei, falei. Falei. Falei! Falei, falei. E aí a a a a a a a a e e e Eu não vou passar não Eu não vou passar mais Eu ajudei eles Ai mas eu não vou matar Mata ele Mata ele É um pequenininho Cadê o rombinho Sumiu Minha porta quebrou Pessoal mais um Eu vou acabar com ele Mata Ufa galera Agora aqui não tem mais né Tem mais sim Não vai para lá Olha aqui Você não vai bater no meu escudo Vai para lá Você não vai Olha os ovos Olha os ovosinhos Pega isso Tem mais? Vamos ver o que eu acho Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Galera Vamos ver Vamos ver que não tem mais aqui Galera Acho que acabou galera Galera Vamos ver que é bonita Eu tenho que fazer outro Eu tenho que fazer outro Eu tenho que fazer outro Vou ver que é bonita Então eu vou deixar um novo Já se escudo 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 Guardar minhas coisas de batalha Tô até um ferro Galera, vou ter que treinar de mira Deixa eu esquecer o que ele tem que fazer Olha, essa coisa toda ainda tem fome Quero mais Obrigada, ainda tem fome E para mim, você vai falar o que for Peguei a mão e peguei a mão de madeira aqui Para fazer uma foto aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não de novo agora não galera o vídeo vai acabar por aqui se gostar desse vídeo deixa o like no canal ativa o sininho então, falou e